Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Odeio falar isso, mas eu sempre falo. Eu sou eu, Kai. Então, o vídeo de hoje é uma das aquelas OCPs estranhas, onde eu uso um conto de base para reflexão, um tema central a partir de um conto. O conto também é um desafio, aqueles contos desafios que eu faço de vez em quando, são poucos desafios que eu fiz, mas esse é o quarto, se não me engano. Que é o desafio da Litera Sutra, do Clube da Escrita da Litera Sutra, que, enfim, está desativada há muito, muito tempo. Ela não, a moça lá, Monalisa Montosta, mas eu acho, assim, tomou outros rumos na vida. Não sei quais. Mas aí a pegada desse desafio era fazer a partir de uma carta de um jogo, né? Eu vou deixar o vídeo, o tema do desafio, embaixo na descrição do vídeo. Desse vídeo, no caso. Mas então, ela pegou um jogo chamado Drixit, ou alguma coisa assim, com cartas específicas, assim, ela embaralhou lá, tinha um monte de cartas. Ela tirou cinco cartas e falou pra gente escolher uma pra basear a imagem, né? Um conto baseado na imagem da carta. Aí eu peguei a primeira carta, se não me engano, que ela tinha mostrado no vídeo, e baseei o conto nela. Acho que era uma espécie de ciranda, aquele negócio de cavalo, sabe? Que gira. Eu não lembro o nome. Carrossel, carrozéu. Acho que era um carrozéu a carta. Aí o que eu fiz? Fiz um conto baseado nisso, né? E vou deixar pra vocês lerem o conto aqui, vou passar pra vocês rapidinho. O nome do conto se chama Espiral da Fortuna, que eu baseei nisso, né? Baseei naquela carta. É um conto muito curto, tem dois parágrafos, três parágrafos de conto. É um conto daqueles tipos imediatos, assim, que é um estalar, né? Depois eu deixo o link também embaixo, vocês podem ver depois o conto. Que é muito fácil de ler, dois, três parágrafos. É um conto estalar de dedos, né? Que você faz assim, meio que num supetão. E o que eu fiz? Eu distorci de novo, né? Como eu sempre faço, a inspiração, né? A ideia era você ser criativo, exercitar a sua criatividade e fazer alguma coisa a partir da imagem. E eu fiz uma coisa terrível. O conto ele é baseado num momento de suicídio. É, num momento de suicídio. E ele é metafórico, né? Então ele tem todos os elementos ali de distorções, né? Que usam metáforas pra trocar palavras, enfim, e deixa a coisa confusa. Mas a mensagem é certa. A pessoa que está fazendo aquilo, ela está num momento antes dela tentando se matar. E tento dar floreamento na linguagem ali pra ficar estranho. Que eu fiz de propósito. E o tema a partir desse conto que eu vou debater, né? O tema que eu elenco a partir desse conto. Vocês podem ler ele, eu não sei se ele é bom ou não. Enfim, é um conto pesado. Mas vocês leem ele lá e qual o tema, né? O título desse vídeo. Baseado na inspiração do conto que tem três parágrafos. O tema inspirado desse vídeo é o limite da perseverança. O que é o limite da perseverança? Então, só pra imaginar, assim, o que significaria limite, né? Limite nada mais é do que o momento onde você não consegue mais avançar. O momento onde você é impedido de perseguir, sei lá, um objetivo. Ou acaba-se o combustível. Ou acaba-se a energia. Você chega num ponto onde você não tem mais algo a trocar, né? Algo que faça você continuar em progresso. Então, você atingir um limite. Se você atingir o limite, sei lá, da sua sanidade mental, que é por causa do conto, você vai tentar o suicídio. Se você atingir o limite da sua, sei lá, pega um outro limite que você tem aí, um limite de tempo, né? Você tem 24 horas no dia. Se você atingir o limite dele, você tem que trabalhar, por exemplo. Você tá atraso, você vai, você passa do limite. É possível passar do limite, por incrível que pareça. Mas, enfim, a ideia é essa, né? O que é um limite? Um limite é algo que é uma fronteira que pode ser atravessada, por incrível que pareça. Você pode atravessar os limites, só que tem um preço, né? Porque toda fronteira, ela é uma regra. E se você atravessar a regra, você paga o preço. É mais ou menos essa ideia. Então, atravessar uma fronteira, atravessar os limites, significa entrar em prejuízo. Tem, sim, assim, tipo, ah, atravessei a fronteira do... Mesmo desse esquema lá de, ah, vou dormir tarde, né? Atravessar a fronteira do sono saudável. Fico exausto no dia seguinte, ou seja, eu paguei o prazo. Ou paguei o preço. Por quê? Porque eu atravessei o limite. Ah, eu fui mal educado com a pessoa, a pessoa me bloqueou no WhatsApp. Por quê? Porque você cruzou o limite. Estourei o cartão de crédito. O que acontece? Entrei em dívida. Cruzou o limite. Então, todo limite, ele te dá um prejuízo, né? Antes do limite, você meio que tá numa vibe boa. A partir do momento que você cruza o limite, você tá numa vibe ruim. Bom, limite de fronteira de cidade não quer dizer que você tá numa vibe ruim, porque tá numa outra cidade, mas... Enfim. Não é absoluto, né? É claro. Tem fronteiras que você cruzar o limite não necessariamente é negativo. Você pode ser uma pessoa muito magra e se entupir de nutrientes e engordar e se tornar uma pessoa um pouco mais saudável, porque você era magra demais, doente, o limite da magreza, né? E você cruzou o limite da magreza e agora você é uma pessoa saudável. Ou seja, limite nada mais é do que uma fronteira. Não tem negatividade ou positividade. Se você cruzar ele, você tem uma consequência. Normalmente a gente pensa nas consequências de modo negativo, mas elas podem ser positivas. Tipo, você se tornar saudável porque você cruzou o limite da doença. O que faz todo sentido. O que seria um limite da perseverança? É o momento onde você consegue ter forças, né? Você perseverar, você se manter motivado, você se manter no caminho, você se manter com a mente saudável, né? Com perspectivas psicológicas positivas. A partir do momento que você se torna uma pessoa negativa, você entra num processo de... Enfim, como se fosse cruzado, né? Se você estivesse, digamos, do 10 ao 0, em decressão, né? Aí, digamos, você atinge o limite, que é o 0. E abaixo do 0 é negativo, então é menos 1. Então, se você tem uma perseverança e você usa essa perseverança, você gasta essa perseverança, você tem motivação e você continua em frente. A partir do momento que você vai se desgastando e vai gastando essa perseverança, se você atingiu um patamar de limite, você começa a perder a perseverança, você entra em desespero. Você entra em pânico, você entra em ansiedade, você entra num processo de autodestruição, num processo de dor e sofrimento profundo. Então, o limite da perseverança nada mais é do quando você não tem mais horizonte de... de esperança, de expectativa e de possibilidade saudável de relação com a coisa. Com qualquer coisa, no caso. Você atingiu o 0, você está no limite. Você, por exemplo, está desempregado. Atingiu o 0, você está fora da sua casa, porque você, enfim, não pode pagar as contas e é despejado, por exemplo, sendo o dono da casa. Ou você morre de fome. O limite da perseverança física, né? O limite biológico da perseverança. Passar a ser subnutrido e ter uma decadência física devido a não conseguir se alimentar. O limite psicológico da perseverança. Quando você, por exemplo, está exausto, sei lá, está na faculdade, faz trabalho em cima de trabalho, não tem um bom resultado, sei lá, N coisas te agridem, aí você fracassa e repete o semestre, repete a matéria. Então, você está na negatividade da perseverança. Você está se sentindo muito mal, você não acredita. E o que você pode fazer? Aí que é a graça do limite da perseverança. Porque já que você está no fundo do poço, a única direção que você pode ir, você ainda pode continuar afundando, né? Você não vai estar no fundo do poço para ficar estável. Digamos, está no menos 5, você pode ir para o menos 6, ou menos 7, ou menos 8. E repetir mais matérias, e reprovar mais matérias. E você pode até chegar num ponto onde você é jubilado da faculdade. Ou num ponto onde você morre. Que é o limite da perseverança, é o ponto onde você não tem nenhuma esperança de vida. Então, você morre. Então, digamos, você pode pensar num outro limite, fronteiriço da biologia, mas não numa consciência individual, porque você entrou em decadência. Mas você pode, já que, como eu falei, se você não morrer, esse é o ponto. Se você está no menos 10, está no menos 15, eu não sei qual é o ponto onde você morre, mas se você está no fundo do poço, a única alternativa que você tem, ou é continuar caindo, ou é, enfim, a dupla alternativa que você tem, ou você continuar afundando, ou você voltar. Então, a partir do momento que você está no menos 15, e você vai para o menos 14, ou do menos 14 para o menos 13, ou do menos 13 até o menos 5, você está voltando, ainda está na fronteira, né, dentro de um desespero, porque você não está numa posição saudável, você está agoniado, você está sofrendo, mas você está avançando na superação do seu sofrimento, ou seja, você está voltando a ser perseverante. É uma perseverança de resiliência, é uma perseverança sofrida, dolorida, onde você galga lentamente a superação da sua situação. Você tenta superar a situação e, enfim, cruzar a fronteira novamente, para que você possa ser perseverante novamente, e para que você possa ter esperança, estabilidade e dignidade na sua existência novamente. Então, por mais que esteja numa contagem negativa, ou você continua caindo, ou você sobe. Ou você pode ficar estável, estagnar, né, também, pode ser, essa é uma terceira possibilidade. Normalmente a gente, sei lá, eu não sei, depende, é muito complexo, mas... Mas é isso, pensa agora num personagem, já que se chama OCP, né, que chegou no seu limite de perseverança, que está em decadência com alguma situação, uma decadência mesmo, fudida, ou seja, está negativo, está sendo agredido de todo modo possível, assim, está sendo... Sua vida está sendo impossibilitada de ter dignidade, impossibilitada de ter felicidade, e de ter, enfim, qualquer tipo de alegria no decorrer do seu dia a dia, porque ele está sendo agredido, pressionado pelo ambiente, ou por outra pessoa, ou por uma organização. Então, essa é a pegada. O limite da perseverança é quando o personagem entra em pânico e desespero. O quanto ele vai ter de controle emocional para lidar com isso, e para superar essa situação, quem vai apoiar ele nessa situação, se ele vai ter apoio, né, se ele vai ter alguém que vai lá, com o ombro amigo, e não tapia nas costas, ou ajude ele a puxar, porque você está no fundo do poço, você pode ter alguém que jogue uma corda, e te ajude a trazer de volta, né, para a realidade. Por exemplo, se você é uma pessoa órfã, que não tem pai nem mãe, e está no orfanato, digamos que você está se sentindo muito mal, aí você é adotado. Então, alguém jogou uma corda, te puxou para te dar alguma subsistência, alguma dignidade na sua vida, e te cuidar de você, entendeu? E trazer você para a realidade social, ou para um patamar de, enfim, de afeto, né, amizade e afeto, e cuidar, né, essa ideia. Então, no caso do conto, a pessoa está abaixo, está no fundo do poço, e não tem ninguém para ajudar, e vejam o conto, eu não vou dar o fim, e deduzam, ou façam uma interpretação do que aconteceu com a pessoa, a partir do momento que ela estagnou ali, num certo ponto, né, e o que acontece futuramente, porque é só uma passagem, o conto não vai explorar mais nada, o conto acabou ali. E agora vocês voltam, e pensam, como eu falei, agora, esse ACP está sendo um ACP, de verdade, porque é interessante ver, ver ou não, pensar, né, em personagens que estão nos seus limites, né, sendo oprimidos, agredidos e aniquilados, não mortos necessariamente, mas privados, e, enfim, sendo fodidos e ferrados, e estando numa situação de merda, junto ao meio, ou junto à sua situação. A gente vê isso o tempo inteiro na realidade, a gente vê isso o tempo inteiro na ficção, quando um personagem, entra em decadência, e é agredido, e, geralmente, muitas vezes morre, porque, enfim, e morrer é uma espécie de paz, né, quando a, quando a sua perseverança cessa, e ela não está mais decaindo, você entra numa espécie de paz, de, sei lá, harmonia. É estranho. Bom, essa é a ideia do vídeo, essa é a ideia do conto, ele é inspirado, né, essa debate, e acho que, de fato, essa é uma OCP, que tem cara de OCP. Mas é isso, para criar personagem, é uma beleza. Essa, esse nivelamento gradual, né, de gradação, entre você estar em, em uma situação muito ruim, ou uma situação razoavelmente estável, uma situação sob controle, uma situação que não está sob controle, e o como você lida com isso, para, enfim, retomar o controle, ou o quanto o controle é perdido, e você se ferra. Mas é, vou parar por aqui, porque estou devagando, é um vídeo desnecessariamente longo, mas com um tema profundamente interessante, eu acho. E eu estou falando devagar e pausadamente, por algum motivo, não sei. Mas é, vamos lá, até breve pessoas, até uma outra OCP, ou ficção em debate, ou, quem sabe, uma entrevista, eu não fiz nenhuma ainda, mas eu quero fazer. É isso, obrigado, até mais.